Vamos aplicar comigo o bioestimulador de colágeno injetável. Hoje eu vou continuar o meu plano de beleza. Recentemente eu fiz o laser Fotonadynamis no rosto e no pescoço. Fiz a aplicação da toxina botulínica no protocolo anti-aging, que é aquela aplicação que vocês já me ouviram falar aqui no canal, que não serve só pra ruga, ela tem o benefício anti-idade. E também, agora, vou continuar e vou fazer o meu bioestimulador de colágeno injetável. Como vocês sabem, bioestimulador de colágeno é um procedimento muito importante, principalmente pra quem passou dos 30 a 35 anos, que a pele vai ficando mais molinha, vai apresentando essa flacidez, e a gente combinar dentro do plano de beleza esse tratamento tem múltiplos benefícios. Pra mim, que tenho a pele mais fina, que eu sou bem clara, sou branca, apesar de ter descendência asiática, oriental, vale muito a pena, porque eu consigo, ó, subir isso aqui. Tá vendo que essa parte aqui, quanto mais eu faço assim, ó, fica um engrovinhado de pele, isso é flacidez. Então, quando a gente tá tratando com o bioestimulador, associado com outras tecnologias, como fotona, o lifter, a rádio de frequência microagulhada, a gente sempre vai tendo mais benefício de, depois, não conseguir fazer tanto isso, a pele fica mais grudadinha, mais densa, mais firme. Isso também conta pro pescoço, mesma coisa, ó. Essa flacidez aqui, que vai aparecendo, que vai formando papada, que eu tô sempre falando pra vocês, também é tratada com bioestimulador de colágeno. Então, a doutora Beatriz tá aqui com a gente pra isso, e a gente vai mostrar pra vocês agora. Então, a primeira coisa e mais importante é a marcação individualizada na hora de aplicar, porque mesmo bioestimulador não tem um padrão, e a gente vai analisar onde precisa mais, onde precisa menos, pra gente conseguir atingir melhores resultados no tratamento da flacidez. A doutora Beatriz tá aplicando em mim, então, o ácido polilático, que é o Sculptra. Ele é diluído. O Sculptra, ele vem num frasco, em pó, que a gente dilui com água destilada estéreo, pra injeção, e quando a gente dilui, ele vira esse líquido. E que a gente aplica por meio de microcânulas. Você pode ficar olhando, às vezes, essa cânula e se assustar com o tamanho dela, mas, na verdade, ela tem a ponta romba, ela é muito mais segura e praticamente indolor na hora de aplicar. Então, apesar de dar muita aflição na hora que você tá assistindo esse vídeo, na hora que a pessoa está fazendo, dá um pouco de aflição, mas, realmente, dói muito pouco. O que dói é o ardidinho do produto do anestésico na hora. Então, ela aplicou em todo o meu rosto, na lateral do rosto, pra eu conseguir melhorar a flacidez. E agora, ela tá aplicando no meu pescoço. E o pescoço, a gente pode distribuir desde a região da papada, até a região mais embaixo. Depois, a massagem, que é muito importante pra gente conseguir espalhar todo o produto. E é isso. Ao longo de três a seis meses, ele vai estimular bastante colágeno, e vai dar um up ali na minha pele, tanto do rosto, quanto do pescoço. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar só a curtida aqui pra gente. E até a próxima!